Opa, boa tarde, nós estamos aqui em Marília, aqui no trevo, e a gente tá com o seu Siqueira aqui, e com o seu Damaceno, e ele que toma conta daqui, ó, do trevo aqui, ó, umas coisas antigas aqui, um caminhão antigo, e não vou mostrar. Esse aqui, ó, do Siqueira, mais ou menos, que ano que seria, mais ou menos? Esse tatuajinho aí é 1922. 1922, 1922, não existe mais, nem os caras que fabricou ele mais. Ah, é? 1922. É, essas duas Chevroletzinhas, é umas 58 e umas 59. Ah, é? Olha. As duas americanas, né? Olha, que coisa mais linda, antigo. Isso aqui bem pintazinha, bem arrumadinha, vai chamar atenção, né? Chama. E bastante. E esse tratorzinho, seria um cinquentinha? Não é, ele é mais velho ainda. Mais velho ainda? Mais velho ainda. É 22? Você pode ver que a traseirinha dele é tudo diferente dos outros. Vamos por aqui, Cláudio, ó. O hidráulico dele é aqui atrás, tá vendo? Ah. Você mexer aqui, precisa arrumar alguma coisa, é só você tirar uma meia dúzia do parafuso e sair tudo fora isso aí. Certo. O fogo não, o fogo tem que marchar o trator quase inteiro pra poder mexer. E esse seria atrás. Olha, gente, que coisa mais linda. É uma relíquia. É uma relíquia. Isso aqui é americano, né? É Chevrolet? Olha. Aqui é duas Chevroletinhas. Duas Chevroletinhas. Olha aqui, gente, dentro, ó. A carinha dela. Coisa antiga mesmo, gente, olha. É um relíquia. Isso aqui bem reformadinha, hein? Coisa mais linda, hein? É um sonho imaginário, né? É, olha. Eu consegui imaginar assim, na cabeça. Olha que coisa mais linda. Isso aqui me avisaram o seguinte. Não vai pra São Paulo com elas, porque estão dando batido. na Castelo Branco. Ah, é? Lá eles se tomam ela. Eles vão prender as duas e vai dar trabalho pra você tirar de volta. Muito bonita, hein? Não vai, fica aqui dentro. Ela fica aí dentro. Olha. Coisa mais linda. Esse aqui seria um trator... É, é um CBT. Um CBT. CBT grande, né? Olha. Aquela caçamba lá em cima, ela quase que me leva o prazo embora. Pachucou? Nossa. Meu braço entrou dentro daquele parâmetro. Meu Deus do céu. Diz que viram um sangueiro só. Eu até imagino. Mas ele perdiu o braço. Nossa. E ela tá escorada ali, né? É, eu tô empurrando, empurrando pra frente, né? Não mexe em nada, Isaac. Cuidado. Tem uma caçalha aqui, uma caçalha lá. Esse cair vai deixar ela correr pra cá. Certo. E põe ela lá pra cima. Ela vai entrar lá naquele buraco, ó. O senhor é batalhador, hein? Tem que ir. Olha. E esse trator ali? Olha aqui, gente. Que é o quê? Aqui é um CBT. Esse é um CBTzinho 1005. 1005. É o pequeno. Aquele ali é um 1105. O motor dele é 113. Aqui é de lá. Já é maiorzão, né? Bem mais maior. Bem maior. Olha. Tem bem mais força também. A pista vai ficar. Gente, a gente tá perto, ao lado da BR-153. Do macro. Conhecido perto do... Se alguma hora você quiser trabalhar, fazer alguma coisa, É só vim aqui que nós arrumamos serviço. Ah, arruma mesmo, né? É só vim aqui que nós arrumamos serviço. É só vim aqui que nós arrumamos serviço. O dia que você tiver um tédio, quiser vir trabalhar, tem serviço, né? Vim aqui que nós arrumamos serviço. Beleza. Com certeza. É os treinados. Olha aquele aqui, ó. Bem organizado, limpinho. Olha, esse aqui é um Ford Sapão. Ele é dois mil e tanto anos. Tão grande. Esse aqui, que é um Ford? É um caminhão. Ford Sapão, ó o nome dele. Ford Sapão. Porque ele parece com um sapão grande. A cabine aí é toda bag, assim, parece um sapão grande. Esse aqui é um ônibus para-chata, 1960. Olha, exato, 1960. Você pede-se com os empregados da empresa. 1960? É. 60. Porque os caras da empresa, de uma vez, brigavam para trabalhar com ele. É. Hoje, isso aqui é uma sucata, né? Olha aqui, Isaac. É. Isso ali é a porta, ó. É. Não dá para abrir? Não dá para abrir, você? A porta está arroscando. Mas dá para abrir. Estão vendo? Olha aqui, só ligar os plaques. Entra um pouquinho ali dentro e olha. Você está curioso para olhar, né? Aqui na frente, ó, tem dois troles, três troles aqui na frente, ó. Olha, gente, ele está dentro de um ônibus, 1960. Chegou a queimar um pouquinho, só. Parado. Para desmanchar ele e guardar ele. Olha aqui, ó. E aqui ele vai guardando, ó, as vidraças onde elas. O que seria o quê? Hã? O que seria? 1960. Você não sabe o que é trole? Você não tem a descendência de italianos? Não. Não é italiano? Os italianos no passado, os italianos e os alemães, eles andavam nisso, é, em dólar. É uma vida bem sufocada, né? Não sei o que eu usava animal para puxar isso ali, né? O que foi? Eu falei que é trole. Ah, é? É. Eu vou pesquisar na internet. Era um trole? É, você está vendo, eu achei de trole. Olha só. Nós falamos carroções, mas não é carroção, é trole. É trole. É antigo. É antigo também. Que ano que seria, mais ou menos, se eu se queira? Olha, eu tenho um negócio para mostrar para vocês, que vai chamar a atenção. Vocês podem ver? A rodoviária. Tá. Hã? Esse cara é um carro Peugeot, ele é dois mil e pouco o ano dele, ele já está aqui. Você está vendo a nossa terrinha como está uma porcaria? Um carro desse não poderia estar aqui. Não, era para estar rodando, né? Para estar rodando, né? Olha. Esse aqui, ó, é a gabina do Xabinha, 52 ele é, o ano dele, esse aqui, ó. 52. 52. Como se chama? Xabinha. Xabinha? Esse aqui valeu a fortuna como relíquia. Olha que lindo. E os idiotas que eram donos dele, só iam arrancando e iam jogando. Não sabia quanto valia ele. E a frente dele está aí. E a frente dele está aí. E aí eu comprei tudo. Eles falavam em dinheiro e eu tampei a boca do cara, né? Taquei e tudo simbora. Por arrepender. Agora é tarde. Agora já é meu. Já pensou? Não é naquele cantinho, não? Eu tenho uma peruinha rural. É da sua época. Você deve conhecer. Rural é bem antiga, né? É. Grava aí. Grava aí. A senhora conhece também, é da sua época, não é? Não. Não conhece a peruinha rural? Não. Vamos lá. Posso ter visto em algum filme brasileiro, mas... Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu desmanchei aí, ó. F600. O chassi está aqui, ó. Olha. Um caminhão F600. Uma Dilsa. Um grande Fordão aqui, ó. Aqui, ó. É o chassi daquele Xebinha, lá, ó. Que a gabina está ali. Ah, o chassi do Xebinha. Tem táxi. Olha o motorzão aí. Olha o motorzinho aqui, né? Olha só, gente. Está tudo aí no lugar ainda, ó. Olha só. Motorzão. Motorzão. Câmbio, diferencial lá atrás, freio, enfim. Não faz nada aí. Já pensou? Está tudo aí. Dá um banho de tinta preta nele. Ele vai melhorar bastante. Às vezes, né? Às vezes, se bater numa... Dá umas mexidas, uma boa bateria, às vezes, até funciona. É capaz até de pegar na partida. É. É verdade. Uma bateria boa, né? Com certeza. A pinhinha rural que eu falo, a rural. É, ela ruralzão. Lembra disso daí? É. Linda, né? Isso aí é de 1900 e nada. É. Muito tempo, né? Meu tio tinha uma. 70, né? É, por aí. Acho que um pouquinho mais velho aí. Olha, gente. Uma rural, ó. Olha lá. Uma ruralzinha, ó. Não nada, parada, ó. Olha lá. Olha lá. Não tem um pouquinho, não tem nada. Está numa sujeira assim. É verdade, ó. Na rainha da sujeira. Olha só. Muito antiga, hein? Isso aqui é uma lata pura, hein? Você está vendo que lá a trinicinha que ela tem? Eu vi. Só que está numa sujeira, né? Olha só, gente. Parado. Mano nada. Tem um caminhão aqui também, né, Siqueira? Tem um Mercedes. Tem um Mercedes ali. Tem um Mercedes. Ele é 11 e 13. Olha aqui. Olha aqui, gente. Cuidado com a cobra, com a coisa aí. Nós nunca chamamos cobra aqui, mas... Mas é possível, né? Nós não temos aqui no carro, não. Muito legal. Muito... Ali, ó, tem uma frente de uma Toyota, né, ali, ó. Está a gabininha dela, a gabininha está para lá, a frente dela está ali. Mas é uma Toyota, aquela maior tia. Fordão 60, ó, o capô dele. É, eu estou vendo esse aqui, né? Lata boa, né? O jiqui. É, isso aí foi... Sabe o que é isso, Isar? É, isso aí é a fabricação da gente aqui. Foi o que eu fiz aí. Você tirou um jiqui, né? É, você sabe aquele carro lá? Um terão de café. Eu fiz, eu quis fazer uma coisa muito bem feita. Ninguém cumpre isso. Quer fazer nada? Quer que é porcaria dele. Quer sair em olhinha, né? É. Aquilo lá vem tudo, mas... Quatro, cinco meses está tudo pronto, né? Tire, cão. É. Isso aqui é um Fordinho, a gasolina, é um trator. Quer ver? Olha que lata que tinha isso, ó. Lata boa. Olha aqui, Isar, que é Ford boa. Olha aqui, Isar, que é Ford boa, ó. Muitos anos atrás, ó. É a frente de um tratorzinho Ford. É. Coisa boa já não faz o que já não se faz hoje, né? É. 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 A nossa terrinha virou a Ford, a rio, a rio, a rio, a rio, a rio, a rio, né? Nosso Brasil, né? Lamentável. É. Isso aqui eu tive que fazer lá dentro do povo. Nós estamos vendo um paizinho bem perto de chinelo, bem safado. Os pais quiseram achar alguma coisa de caminhão. É, que eu prove. Vocês querem que eu prove? Mas sempre foi daqui mesmo? Sempre foi. É. Eu era caminhoneiro, eu tinha caminhão, né? Certo. É, como tu fala, é baulista também, baulista mesmo. Vocês devem conhecer meu pai, meu pai é quase dono de uma rio, viu? É. O Antônio, esse tio, do Carboelho. O Antônio Carboelho? É. O senhor, o Carboelho, ele falou, mas... O nome é a Charrete. Charrete. É, uma família forte aqui, né? O nome é forte, né? É, vem aqui no Conexinho de Marília. O que você quer é a Charrete? Olha aqui, ali na igreja, que eu soubeiro, que ali era um arelhão ali, que estava um beijo. E a mulher que era meio tudo, que estava, né? Eu acho que... Eu carreguei em Bauru. Carregou em Bauru? Pé de Marília e estou indo para Caracas. Mas esse caminhão aguenta chegar lá? Venezuela. É, ele falou para mim. Olha, policial, eu não sei se ele vai aguentar chegar lá, mas não é o que faz ele chegar. E ele é de que ano? Eu? Não precisa falar mais nada, né? De que ano que ele era? 69. 69. E quando o senhor ia para... Quando o senhor... Eu ia no Conexinho aí na Foz. Então, mas quando o senhor ia para a viagem à Venezuela, que ano que era mais ou menos? Eu já tinha adaptado. Em 70, por aí, eu estava com o pé na estrada já. Aí, beleza. Viajou muito, eu era um garotão, né? Com 17, 16 anos, eu já estava pilotando um caminhão deles aí já. Sem ter carta, sem ter nada. E eu ia aonde me chamava para mim e eu ia. Não tinha medo de morrer, não tinha medo de nada. Era assim, malucão. Mas ia, né? Não está certo. Olha lá. Beleza. A força é de vontade, né? A força é de vontade, né? Trabalhar e sempre, né? O ônibus também, Isaac. Filma esse ônibus aí, ó. Para mim, os meus irmãos não existiam escarro. É? Não. O cara falava, você quer ir para tal lugar? Vou. Gente, nós estamos aqui. Esse garoto puxou para cima. Só tem ele? Só tem mais? Não. Tem outro? Gente, nós estamos aí, mas para finalizar mais um vídeo, estamos aqui junto. Se você quer ver mais alguma coisa, pode ver. O Damaceno, beleza? Seu Damaceno, foi um prazer. E o seu proprietário aqui, seu Siqueira, né? Estamos aqui, ó. Mais uma vez, vou mostrar um vídeo para vocês, umas coisas antigas um pouquinho, beleza? Vocês que nunca se inscreveu, se inscreva, dê um joia para que a gente sempre possamos estar mostrando as coisas maravilhas para vocês. Um abraço para vocês. Tudo de bom.